Mais um episódio aí de equívocos no yoga. Agora sobre as drogas, uso de beberagens, rapé, o que mais que tem aí? Já vi a aula de yoga com maconha. Banho da maconha, cerveja. É o banho, né? Todas essas coisas assim que deturpam, tiram do caminho. Modinhas também que o pessoal percebeu aí. Ou então por simples equívocos de interpretação de algumas escrituras. O Bia, o yoga, né? É, tem algumas escrituras assim que o próprio Vedas lá fala sobre a soma. Que o pessoal interpreta como um elixir, né? Seria uma droga, mas que tem outro sentido, né? A turma acha que é um elixir mesmo. Mas acho que quando eles falam assim o néctar dos deuses, Acho que eles estão falando de conexão, né? De cura conexão. A palavra é a soma. Adquira a sabedoria. Se beber, absorva. Não o soma na droga, mas... Como... Às vezes aqui tem até no que o senhor disse, fala do vinho também, né? Mas aquela e o cálice e tudo mais é absorção de uma sabedoria diferente. Uma percepção diferente. É que nem o Sadi Guru fala, né? Por que é que eu vou beber o vinho se eu posso me embebedar com a visão da videira? Se eu posso estar em êxtase comigo mesmo, sem precisar buscar essas coisas que mais vão te intoxicar? Yoga é purificação. Você vai procurar coisas pra te intoxicar? Você tá fazendo toda a prática pra se purificar. Isso é muito contraditório, né? Essas práticas aí que incluem essas... Sim, as permissividades, né? Que o pessoal... A própria ayahuasca também, né? Que o pessoal fala, não, eu fui lá, vivi, tive uma experiência, não sei o quê. E acha que aquilo lá é samadhi. Isso não é samadhi. É, porque estamos ligados aqui, né? No corpo físico, a pessoa quer experimentar algo mais. Que não se... Na sua essência, ele sabe que é muito mais do que o físico. O limite dos cinco sentidos. Ela quer buscar o que extrapola, o que transcenda. Todo mundo tem essa percepção de que existe algo mais. Mas só que não é por meio das drogas que a pessoa vai alcançar esses estados de percepção. Enquanto a gente tá aqui no físico é porque a gente tem que cumprir esse papel aqui. Quando a pessoa transcende ou então a pessoa busca as drogas, Ela vai estar num estado de alucinação. Ela não vai estar transcendendo coisa nenhuma. Ela tá fugindo, né? É, tá fugindo. É uma parte totalmente fisiológica. É alucinação pura. E um perigo, né? Porque é mais fácil da pessoa ser corrompida. Ela ficar mais submissa. Hipnotizada, né? Pelo efeito da droga e por quem sugeriu também a droga. Ela virou o escravo daquele, digamos, mestre ou guru. Vamos aí a um comparativo do estado de droga, né? Quando a pessoa toma droga e da pessoa como busca a iluminação. Vamos ver um comparativo assim. Sexo e drogas. A pessoa assim que é aquele tipo lá falastrão. Que anda com todo tipo de mulher. Daí faz sexo com ela. Depois sente o maior prazer em contar pros amigos. O que que fez, o que que não fez. O que que rolou entre quatro paredes. Ele até acrescenta umas mentirinhas, né? Se não for tudo mentira também. Acrescenta tudo lá e fica lá. Tipo assim, se é que fez alguma coisa mesmo. Então, qualquer mulher, aquelas mulheres que se chamam assim de galinha. Aquela lá que libera tudo. Então, esse aí é o tipo que usa droga mesmo. E aquela pessoa, comparado com aquela pessoa que ama a outra de verdade, né? E quando tem aquela relação de intimidade, entre quatro paredes, fica somente ali. Ela não vai sentir a menor vontade de contar pras outras pessoas o que aconteceu ali. Tanto por causa que foi mais íntimo, foi mais real aquele sentimento mais puro. Também por respeito à pessoa. Se a pessoa contar, não tem o mesmo respeito, né? De uma pessoa casada. Ninguém vai ficar aí falando que acontece, não acontece. É uma relação entre duas pessoas, de intimidade pura. E é essa relação que a gente tem com a nossa espiritualidade. Você vê muito assim, a pessoa que toma a Ayahuasca, posta lá no Facebook. Minha experiência com a Ayahuasca! Minha experiência com a Ayahuasca! Minha experiência com o Bung, tudo isso que é lá. A pessoa quer falar aquilo. Você vê que a experiência não foi completa, não foi tão intensa. Ela precisa exteriorizar. Ela precisa exteriorizar. É o ego que está lá falando. Eu fiz, eu comi, eu transei, eu experimentei. Eu, eu, eu. Sou iluminado, sou iluminado! E na experiência de evolução, o Samadhi real, o Nirvikalpa Samadhi, a pessoa não sente a menor necessidade de contar para ninguém. Porque é uma coisa assim, tão íntima, tão dela, que ela sabe que ela não tem para que contar. Porque transcende as palavras, que nem transcende, é explicar o que é um orgasmo. Transcende o que é. Mas a pessoa quer acrescentar. Ela sabe que aquela experiência, né, verdadeira, né, de iluminação, não vai satisfazer, né, se ele contar. Muito pelo contrário, vai perder a força. Então, ela aguarda para ela e ela faz o quê? Vai continuar vivendo a vida dela, do mesmo jeito. Continua fazendo o que estava fazendo, da forma mais simples e mais humilde possível. Mas ela, por dentro, ela está muito feliz, ela está muito satisfeita. Enquanto que aquele lá que está contando para todo mundo, ele não está satisfeito. Ele ainda tem que postar no Facebook e colocar o status iluminado. Porque tomou não sei o quê, comeu não sei o quê lá, e fica aquela guerra. É o ego, né, está trabalhando lá. Vários mestres lá, iluminados, viviam lá da forma mais simples, com roupas simples, lugares, moravam, né, moradias, cavernas, tudo mais. Viam um estado de bem-aventurança, né, estado de presença constante. E ficavam de boa. Não precisavam tomar nada, não precisavam se envenenar. Não precisavam provar nada para ninguém. Também. Porque o consumo da droga, ela corrompe tanto o espírito como o sujo organismo. Ele entoxica, né, é tóxico, né. Está entoxicando todo o teu organismo vivo. As células cerebrais, está matando elas. É um crime contra o seu corpo, a sua mente e a sua verdadeira essência. Já falamos bastante sobre drogas, né. Ah, é, tem um vídeo yoga e drogas. Dá para brincar com isso aqui. Sim. Que a gente fala um pouco mais a respeito disso. Mas não é o caminho, com certeza não é o caminho. É um equívoco dos mais grandes. Isso foi o que mais me motivou a estudar o equívoco. Ah, e outra coisa também, não adianta falar, tá. Porque eu sei que o pessoal fala muito disso. Ah, não, quando eu tomo ayahuasca, tem toda aquela questão, né, que a pessoa vomita, não sei o quê. Vocês falam que é purificação, mas isso não é purificação, tá. Isso aí é o seu corpo tentando expelir, ou a sua própria aura, sei lá, tentando expelir as energias ruins, tentando se proteger. Isso não é purificação. É uma autodefesa do corpo, ele está tentando se proteger. Ah, e tem aquelas pessoas que dizem que também, ah, me ajudou, eu tomei. Antes era assim, era assado, tinha problemas com outras coisas, com droga. Você só está trocando um vício pelo outro. É, ou então, uma coisa que você podia resolver é que a pessoa é suscetível. É, tem vários tipos de pessoas, e as pessoas suscetíveis por hipnose, você podia resolver teu problema. Esses problemas de droga é muito induzido, né, não é só a droga, mas o ambiente, o que as pessoas estão falando em volta, as músicas, qualquer coisa, aquilo lá induz a pessoa, que ela fica no estado quase de hipnose. Ela está dopada, afinal das contas. Então, qualquer coisa que você fizer com aquela pessoa, falar para aquela pessoa, ela vai acreditar e vai... É um sutra completo, né, aquela casta bem inferior. É bem submisso. Ele vai aceitar tudo de bandeja, e vai, né, se arrastar aos pés de quem está sendo, né, está mandando fazer, e é um escravo da própria droga. E yoga é união e libertação, né, tem um estado de moksha, libertação. Você tem que se livrar de ele, você não tem que ficar preso a nada. Nem é o próprio guru, imagina uma droga, né, autóxico, dependência, né, ser dependente de alguma coisa. É um dos erros clássicos. Toda filosofia do yoga vai falar sobre libertação, sobre você não depender de nada. Então, e tem um vídeo aí também que a gente fala sobre, que tem no Yoga Sutras, que eles falam sobre... Ah, a polêmica do Yoga Sutras, né. A parte polêmica do Yoga Sutras, depende da... Está lá na playlist, está na playlist do Yoga Sutras. É, que a gente fala também, que o pessoal usa como percepissividade. Está escrito aqui que pode usar beberagem, só está informando um dos efeitos, um dos caminhos para se alcançar a SIDS, que não é uma coisa desejável também. SIDS é uma consequência de uma prática. Mas não é a liberação final em si. É, mas só que... E, além do mais, depois ainda tem uma nota, né, falando que isso pode mais te atrapalhar durante o caminho do que te ajudar, porque vai fazer você decair. Na nota não, no Sutra. É, no Sutra. No Sutra. Na nota não, no Sutra. O próprio Sutra diz. O próprio Sutra. Então tem que ficar atento aí, você tem que prestar atenção no que vocês estão vendo e quem, né, quem está dizendo as coisas para não cair nesse caminho aí que ele mexe com o ego e quem experimenta. Tem uma época aí na nossa fase aqui, no começo aí, que estava todo mundo indo para essa tal da Ayahuasca aí, falando do Topocano Yoga, porque me falaram que era... Esse era o caminho. E até perguntavam se a gente fazia o ritual, coisa e tal. E eu falei, é, não tem ideia, eu me enveredei nisso tudo e vi que não tem nada a ver. É muito perigoso, não é indicado para ninguém. E a gente fala mais sobre isso em outros vídeos aí, que eram os vídeos linkados, Eu vou deixar o link no card. Do Polêmica, né? Parte Polêmica do Yoga Sutras. É isso aí. Tem mais alguma coisa para... Acho que é isso. Gratidão. Gratidão.